A construção de uma base aliada sólida será decisiva para que o novo governo Lula possa aprovar projetos e negociar propostas no Congresso. Nesta semana, interlocutores de Lula e do presidente da Câmara, Arthur Lira, informaram à CNN que o PT sinalizou a possibilidade de aderir formalmente ao bloco parlamentar que dará ou tentará garantir a reeleição da mesa da Casa em troca de apoio à aprovação da PEC do Estouro. Para repercutir os esforços de Lula e analisar o cenário, a Basília Rodrigues vai conversar agora com dois convidados. O líder da minoria na Câmara, Alencar Santana, PT paulista, e com o também deputado federal, Felipe Barros, vice-líder do PL na Casa. Basília, bom programa. Obrigada, Colombo, Stephanie, a todo mundo que está com a gente aí para mais um, dois lados. Hoje a gente trouxe os convidados novamente aqui para a sede do Gabinete de Transição em Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil. Para ficar fácil, até de maneira cognitiva, quem está de direita, quem está à minha direita é de direita, vem aí para defender as ideias do governo de Bolsonaro, que ficará de oposição ao governo Lula. E quem está à minha esquerda é de esquerda mesmo, vem aí defender o governo eleito. Então, por isso, mais uma vez, eu agradeço a participação dos senhores, Alencar Santana e Felipe Barros. Eu vou começar com o deputado federal Felipe Barros, que é do PL do Paraná, para explicar o contexto da chegada desse relatório do PL, questionando a instabilidade, apontando para a instabilidade nas urnas. Isso não é terceiro turno, uma tentativa de deslegitimar a vitória de Lula? Basília, em primeiro lugar, bom dia aos telespectadores da CNN, ao meu colega deputado Alencar. Bom dia, Felipe. Veja, não. Nós temos no Código Eleitoral a hipótese que nós estamos debatendo agora, que é de questionar o resultado eleitoral através da impugnação de determinadas urnas. É isso que nós estamos fazendo através da ação protocolada ontem no TSE. O professor Carlos Rocha, que foi quem coordenou os trabalhos técnicos que embasaram a ação, eu conheci na época que eu fui relator do voto impresso. Ele é um professor do ITA, foi um dos criadores da urna eletrônica, participou do grupo de criação em 92, 93 e, portanto, conhece a urna eletrônica como ninguém. Ele identificou que a urna eletrônica tem os logs e também tem os códigos de identificação. Os códigos de identificação são uma espécie de CPF, cada urna tem o teu. Nas urnas modelo anteriores ao de 2020, nós não temos um CPF único para cada urna. Então, nós temos 250 mil urnas com o mesmo CPF. Qual é, Basília, a consequência prática disso? Nós não temos a garantia de que o log, ou seja, o histórico daquilo que aconteceu naquela urna, é efetivamente daquela urna, porque não há individualização de cada urna através do CPF. Vou passar aqui para o líder da minoria, porque o governo de transição já está pensando lá na frente, no início do novo governo Lula, no que fará nos quatro anos de governo, na PEC do estouro, em novas ideias para a política fiscal. Só que aí, esta pauta do relatório do PL, estes questionamentos sobre o funcionamento das urnas, puxam a gente lá para trás, para o 30 de outubro, quando veio o veredito do eleitor. Isso atrapalha essa fase de transição do novo governo? Bom dia, Basília. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Bom dia, Felipe. Olha, o governo do presidente Lula está olhando, de fato, para o futuro, para combater a fome no país, fazer uma política que volte a gerar emprego, garantir o crescimento econômico, enfim, e outras áreas essenciais, como educação, saúde, meio ambiente. Políticas necessárias para que a gente possa reconstruir o Brasil. Nós não vamos ficar presos no passado, e mais do que isso, nós vamos respeitar a vontade do povo brasileiro, a vontade soberana, a democracia do país, e não vamos ficar presos em lações, em absurdos criados, para justamente fazer com que haja um atraso, para que a gente fique preso numa disputa que não existe, em fraudes que não existem, até porque, quer dizer, ia ter fraude no segundo turno e a gente ia, e no primeiro, ia deixar que a gente fosse ao segundo, quer dizer, é um absurdo, não tem lógica alguma, lógica alguma, até porque a bancada do PL fez 99, deputados, a maior bancada, então quem iria fraudar para beneficiar o outro, por exemplo, no parlamento, criando uma oposição na Câmara? Isso é choro, lamento, de derrotado e de quem não aceita a vontade do povo. O PL de hoje é a casa de Jair Bolsonaro e de vários parlamentares que estiveram com ele em 2018, nas eleições anteriores, como é o caso do senhor, e que foram com ele para esse projeto do PL. E qual vai ser o PL de amanhã? O PL do governo de Lula? Tem a maior bancada na Câmara dos Deputados? Vai insistir nesta retórica de que há erros nas urnas eletrônicas? Vai continuar falando que quem venceu foi Bolsonaro? Brasil, é importante que a gente relembre que esse assunto da transparência e da lisura nas eleições não é uma pauta bolsonarista. É uma pauta que, desde a implementação do voto impresso, ela se fez presente no parlamento brasileiro. O próprio Partido dos Trabalhadores já, por inúmeras vezes, questionou as urnas eletrônicas. Eu tenho em minhas mãos, por exemplo, um projeto de lei à época que o deputado José Dirceu foi deputado, depois ele foi ministro, enfim, e ele dizia aqui na justificativa o sistema eletrônico de votação, tal como ele é previsto, é passível de falhas e fraudes. Isso está presente na justificativa do projeto de lei do José Dirceu. Ou seja, é um assunto que não apenas o parlamento sempre debateu, como o mundo todo debate. Nós queremos o quê? Transparência e lisura nas eleições. Nós queremos um sistema que ele possa ser auditado, não só por auditores externos, mas pelo próprio eleitor. Nós queremos que o eleitor tenha a garantia de que o seu voto foi registrado corretamente, apurado, totalizado. Então, a partir do ano que vem, o PL, com a maior bancada na Câmara, a maior bancada do Senado, nós continuaremos nessa luta e, certamente, iremos protocolar, mais uma vez, a proposta da impressão do voto. Qual vai ser a relação, ou como o senhor descreve a relação, que partidos que hoje são da minoria, que é o bloco liderado pelo senhor e que fazem oposição ao governo de Jair Bolsonaro, qual vai ser a relação destes partidos que agora mudam de lado e vão para o lado de quem é governo, o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Qual vai ser a relação dos senhores com aqueles parlamentares que se dizem bolsonaristas ou de direita? Chama muito a atenção compreender essa mudança de posições. Quem é oposição hoje vira governo, quem é governo vira oposição. Como vai ser essa relação? Vai ser. Nós vamos dialogar com todo o parlamento, como o presidente Lula já fez, visitando o presidente da Câmara, visitando o presidente do Senado, dizendo claramente, queremos o diálogo para que a gente possa construir as políticas públicas necessárias para o nosso país. Vamos dialogar com todo mundo, todo mundo que tenha projeto, todo mundo que queira fazer um debate de alto nível, não vamos aceitar em nenhum momento pauta antidemocrática, pauta autoritária, pauta fascista, pauta antipovo. Isso não tem debate, isso se resiste, se combate. Mas quem quiser discutir sobre o futuro do país, nós estamos abertos. Vou dar um exemplo. Nós fizemos oposição todo esse período ao governo Bolsonaro, mas nós defendemos a vida, a vacina, defendemos a educação contra os cortes que foram feitos, defendemos o meio ambiente contra essa política devastadora que nós tivemos, defendemos o Minha Casa Minha Vida, que eles acabaram, defendemos a comida no prato, ou seja, nós defendemos política pública. Quem tiver disposto a isso, nós vamos dialogar. Quem não tiver, lamento, vai continuar chorando. Líder, o senhor concorda com a PEC do Estouro, esta que deve ser apresentada hoje pelo governo eleito, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como a gente trouxe mais cedo aqui na CNN Brasil, em algum momento pula para a Câmara dos Deputados, e aí estará, o jogo estará nas mãos dos senhores. Qual vai ser a posição do PL, que é o partido de Bolsonaro, que tem uma força considerável na Câmara dos Deputados de apoio ou crítica a este texto? Nós trabalharemos para rejeitar a PEC. Nós temos a convicção de que o que se quer com a PEC é se utilizar do Auxílio Brasil como um pretexto para acabar com o teto de gastos, para acabar com a lei de responsabilidade fiscal, que foram conquistas da sociedade brasileira. A responsabilidade fiscal tem impacto direto no bolso do cidadão mais pobre, inclusive. Então não faz qualquer tipo de sentido. Nós trabalharmos para acabar com o teto, dizendo que estaríamos trabalhando pelos mais pobres. Não, nós trabalharemos para que essa PEC seja rejeitada. Sem apoio de partidos como o PL e outras legendas que hoje estão na base de sustentação do governo Bolsonaro, como é que o governo eleito vai conseguir aprovar esse texto? Já estamos dialogando com diversos partidos, diversos deputados, muitos sinalizando de forma positiva. Afinal de contas, é uma pauta que tem ressonância com o povo brasileiro. Aliás, uma pauta que foi aprovada nas urnas. Ambos os lados defenderam o auxílio, o Bolsa Família de R$ 600. Então esperamos que isso se mantenha a coerência. Nós, quando fizemos a crítica política em relação ao aumento de R$ 400 a R$ 600, devido que era uma pauta totalmente eleitoreira, tanto que se propõe somente até o final desse ano, se tivesse sido algo de maneira permanente, a gente não estaria discutindo isso aqui hoje. já teria recurso garantido no orçamento. Mas, infelizmente, se aprovou algo eleitoreiro até dezembro, e quando se mandou a proposta orçamentária para a Câmara, só se previu os R$ 400 para o ano que vem. Portanto, há necessidade dessa proposta ser aprovada para que se garanta o Bolsa Família de R$ 600, com essa variante de R$ 150 para criança até 6 anos. E é importante lembrar, o teto já foi quebrado na prática pelo governo atual mais de uma vez, mais de uma vez. E não dá para a gente ficar preso numa política de teto de gasto e impedir que as pessoas tenham direito a seu arroz e o feijão. Nós não estamos dizendo que nós vamos garantir dinheiro quebrando o teto para garantir luxo, para garantir privilégio, para garantir benefícios aos outros. Não. É para garantir o arroz e o feijão, a comida no prato, no povo brasileiro que está precisando. E, paralelamente a isso, nós vamos fazer uma política de geração de emprego, crescimento econômico, inclusão social para tirar o Brasil desse atoleiro. Posso só fazer um parênteses, se me permite? A proposta de retirar do teto programas assistenciais como o Auxílio Brasil já havia sido feita na PEC dos Precatórios, pela equipe econômica do presidente Bolsonaro. E o PT fez duras críticas naquele momento. E agora se pretende exatamente a mesma coisa. Então nós somos contra a PEC. Afinal de contas, o texto que nós havíamos pretendido na PEC dos Precatórios foi rejeitado. Então nós somos contra essa proposta que será feita hoje pelo Partido dos Trabalhadores e o PT que faça as reformas necessárias para garantir aquilo que se prometeram na campanha. Felipe, só lembrando que nós votamos favorável ao aumento do auxílio de R$ 400 para R$ 600. Fizemos a crítica porque era eleitoreiro, quebrava-se uma regra eleitoral em pleno andamento do jogo. Mas mesmo assim, pensando nas pessoas e não no antagonismo político, então somente nós votamos favorável. Fazendo todas as críticas justas e necessárias. E vocês que tiveram votos para aprovar todas as matérias que quiseram ao longo do tempo, se perderam a PEC do Precatórios, porque provavelmente tinha problema na própria base. Olha, essa inclusive é a minha pergunta. Saber de que forma vocês políticos utilizam, cuidam de um projeto tão importante como o Auxílio Brasil, seja a Bolsa Família, seja aquele iniciozinho de auxílio emergencial no momento mais crítico da pandemia. Vocês, sejam governo ou oposição, sentem que há uma politização dessa discussão, que durante as eleições o programa era eleitoreiro e agora, pós-eleição, o programa é politiqueiro, para tentar manter aí o apoio da população ao governo eleito. Vocês estão utilizando mal um benefício que é social? Veja, o benefício ele é previsto inclusive na Constituição. O que eu disse aqui, e repito, é que na votação da PEC dos Precatórios, uma das propostas do ministro Paulo Guedes era justamente retirar do teto de gastos os programas assistenciais. O que o PT fez? Subiu na tribuna da Câmara dos Deputados e fez duras críticas à proposta do ministro Paulo Guedes. Agora, após o resultado das eleições, querem fazer exatamente aquilo que o ministro Paulo Guedes propôs há meses atrás. Ou seja, estão se utilizando politicamente como sempre se utilizaram. Todos vão se lembrar, inclusive, das eleições passadas, em que, cito o exemplo de 2014, de Dilma versus Aécio, caminhões de som passavam em Minas Gerais dizendo que o candidato Aécio Neves acabaria com o Bolsa Família. Então, o PT sempre se utilizou dos benefícios assistenciais como meio de escravização da população. Líder? Olha, nós tanto achamos que isso tem que ser algo permanente, que isso é importante para o povo brasileiro. Tem que estar segurado que nós não queremos tratar somente de quatro meses. Nós não queremos tratar somente do governo do presidente Lula. A proposta inicial é que seja de caráter permanente. Passando o governo do presidente Lula, que venham outros governos e tenham direito, condições, melhor dizendo, de implementar esse direito às pessoas que precisam, que estão numa situação de necessidade. Nós não podemos criar algo de maneira transitória. Esperamos que o Congresso aprove algo de maneira permanente. Não que a gente venha a cada ano, a cada dois anos, a cada três anos, ou eventualmente a quatro anos, ter que rediscutir um tema que a gente sabe que é necessário, que a gente sabe que é importante, e que faz a diferença na vida de milhões, milhões de brasileiros e brasileiras. Por isso que nós queremos esse caráter permanente. E a área social, desculpa dizer que nós utilizamos isso de maneira eleitoreira, politiqueira, o que quer que seja, é mais uma das fake news. Porque quem tem compromisso com o povo mais humilde, com o povo trabalhador, com o povo mais pobre do país, sem dúvida alguma, é o partido dos trabalhadores, aqueles que estão junto também com o presidente Lula. E a história de vida do presidente Lula já diz tudo isso. E ele deixou claro, na eleição, a necessidade de quebrar o teto de gasto, que não dá para o Brasil ficar amarrado numa política que restringe o investimento brasileiro para áreas sociais, para educação e outras tão importantes. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Lula reduziu a dívida do país, pagou a FMI, fez superávit primário, gerou crescimento, gerou geração de emprego, fez uma política social, investimento no Minha Casa Minha Vida, nas universidades, tantos outros que, como falei, mudaram e novamente mudarão a vida de milhares de brasileiros. Em 30 segundos, a gente chegou aqui ao fim do nosso bloco, do Dois Lados. Hoje, eu gostaria de saber do senhor, cadê o presidente Jair Bolsonaro? Ele tem se ausentado das lives, de algumas reuniões. Em 30 segundos, líder? O presidente Bolsonaro está se recuperando de uma doença na pele, que ele contraiu na última semana da campanha e que, por ser a última semana da campanha, acabou não tratando e está devidamente sendo tratado agora no Palácio da Alvorada. Só complementando o que o colega deputado Alencar disse, citou vários supostos feitos de Lula, esqueceu de dizer do petrolão, do mensalão e dos inúmeros esquemas de corrupção que já voltaram. Afinal de contas, Lula pegou carona com o empresário preso na Lava Jato para ir para o Egito. Líder, para o senhor, 30 segundos, cadê o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? Quando ele deve voltar aqui para Brasília e a ausência dele está atrapalhando a tramitação da PEC? O presidente Lula diria que já está governando. Afinal de contas, o presidente atual continua chorando, abandonou o cargo, não trabalha e não é transparente de dizer aquilo que lhe acomete. O presidente Lula passou por um procedimento recente e tornou de maneira transparente ao povo brasileiro, um problema de saúde que está tratando, se recuperando e em breve retornará à Brasília. Mas já teve na COP, no Egito, levando a mensagem do povo brasileiro, levando a mensagem de compromisso com o mundo, com o meio ambiente, com todo o ecossistema. Teve já em Portugal também conversando com o presidente de Portugal, que infelizmente o governo aqui renegou quando ele esteve aqui no Brasil. Então o presidente Lula está olhando o futuro, trabalhando. E, lamentavelmente, cadê o presidente Bolsonaro? A gente não sabe. Está chorando e está contestando o resultado de maneira democrática, atentando contra o povo brasileiro. Pois bem, a gente chega ao fim do nosso quadro hoje, Dois Lados. Agradecer ao senhor, líder da minoria, Lencar Santana, do PT de São Paulo, e também o vice-líder do PL, Felipe Barros, do PL do Paraná. Obrigada pela presença dos senhores aqui no seu CBT. Obrigado. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Felipe. Brasília. Obrigada. E até mais. Valeu, Basília. Agradecimento também aos nossos convidados do Dois Lados de hoje.